E o que vocês vão pensar nos dias dos namorados? Estou aqui pensando, será que vocês vão nos dando uma ideia? O que vocês querem que a gente faça isso? Ah, é uma coisa legal de comer a dois, né? É. Sempre me lembro do Bambi, comendo aquele espaguete assim, os dois comem assim esse beijo, acho tão bonito. Então, dia dos namorados. O que você vai ser minha namorada, meu namorado? Que a gente vai fazer uma cena aqui, né? Namorada. Namorada, namorada. Tá bom, namorada. E o que é o amor? Gostar de alguém é muito melhor até do que você gostava, porque o amor é aquele assim, buquê de flor, é aquela coisa solar que a gente acorda feliz, vai dormir feliz. E o mais importante é a gente cultivar e regar esse amor todos os dias. E o que eu pensei nisso, já que pensou em umas receitas, eu pensei num ritual, tipo assim, acender uma vela, os dois acenderem uma vela. Eu pensei num... Cadê o azeitinho, que eu não sei onde tá? Ah, tá aqui. Daí assim, tipo assim, tu põe na tua boca um pouquinho de azeite, fazer uma coisa assim, meio bíblica. Molhar os lábios de azeite. Daí, um cálice, por exemplo, de pequenas bolinhas, pode ser uva, pode ser morango. No caso, eu achei umas evilhas frescas. Então, o amor tem que ser alimentado. Então, eu alimento a minha namorada, ela me alimenta. E essa é uma boa fórmula pro amor. Keeps on. Vai. E daí, eu também pensei, eu botei um pouco de lavanda aqui, eu tenho uma pimentinha lavanda, um pouquinho de óleo essencial de lavanda, a aguinha tá morna, me dá tuas mãos, e eu vou lavar a mão do meu amor. Tem uma música gostosa, lavada de mãos, um pouquinho de silêncio. Como se tivesse, assim, batizado, quando a gente faz uma coisa com as mãos, os anjos ficam perto da gente. Trabalhar com as mãos ajuda o mundo e os anjos estarem perto. A gente nem precisa botar a essência, o cheirinho no ambiente, que também é muito legal. Fazer um ambiente com um cheirinho gostoso. Uma panela com água com canela, é um senso pra casa. Eu já fiquei pensando o que eu queria comer no dia dos namorados, o que eu queria servir pro meu namorado. Que eu conquistei o meu namorado, o amor da minha vida, assim, fazendo um happy hour, ensinando a ele recebendo, as receitas que eu mais gostava e o que combinava com o happy hour. E agora, nós estamos apresentando os nossos pratos que nós fizemos hoje. Uma ratatouille, que pode ser com anchova ou sem anchovas, com uma farofinha de pistache pra dar uma crocância. Só pistache moído por cima, ao terminar. Uma batatinha que é simples, com vinho, fácil de fazer. Um roast beef, só com uma raspinha de limão siciliano, bastante rúcula, azeite e um grana padano. Aqui, a gente tem uma terrine de queijo de cabra, com damasco, amêndoa e ramos de uva. De uva, é isso. E tem muitas outras coisas, né? Aqui tem um brilho, a gente vai fazer um pão. Eu também quero fazer um pão, que é desses, assim, pães mais alemães. É um pão que eu usei, um levain, com farinha de centeio, é 100% de centeio, 25 horas de fermentação. Bom, uma batatinha, dá para comer com aperitivo, pode ser fria ou pode ser quente. Batata, um monte de alho com pele, sal grosso, ela é com casca, então ela não absorve tanto sal. Ao invés de água, vinho branco, alecrim, é muito bom, dá o maior sabor, com as batatas, que são da América Latina, alecrim, cosmarino, que vem do Mediterrâneo, muito louro de lá também, azeite, e a gente tampa, ela cozinha, olha que linda que fica. Bom, então eu fiz uma basezinha, que eu botei um pouquinho de anchova, bem pouquinho, três anchovas, é o mínimo, um pouquinho de azeite, a pimentinha, que eu mesma sequei, e fiz a base. Agora, eu estou usando a cebola branca, que ela faz toda a diferença na hora de ir para o forno, ela não fica muito ácida, ela é uma cebola mais leve, assim, uma cebola que eu estou gostando muito, não é sempre que tem. vou cortar o meu zuquinha, e vou fazer a montagem da ratatouille. Então nós vamos fazer uma rodela da cebola, uma rodela da zuquine, e uma rodela do tomate, e uma folha de manjericão. uma rodela, outra rodela, e outra rodela. E vamos montando nessa ordem aqui na nossa terrina. E agora, a nossa ratatouille está pronta, eu vou regar de azeite, eu vou colocar um pouquinho de sal, nesse caso, eu vou botar um salzinho especial, que é um salzinho de merlô, um salzinho com um pouquinho de mais sabor, um alecrim para dar cheiro, eu coloquei um pouquinho de anchova por cima, mas é opcional, quem quiser colocar, não coloca, e vai para o forno. Fica 20 minutos, está pronto. E termina com uma farofinha que eu fiz de pistache. Bati o pistache no meu mini liquidificador e a finalizo para dar uma crocância. Merengues assados, creme de leite batido, sem açúcar, frutas, e daí o resto é muito fácil. Essa é uma paviloba, eu acho que ela tem uma coisa muito especial, porque ela tem um contraste entre o muito doce e o muito ácido. Daí cada um vai montar do jeito que quiser. Eu vou montar sim a minha. Eu vou botar um pomelo, uma laranja, vou botar um pisa-lis na pontinha dela. Muito importante a gente ralar o limão siciliano em cima e por último o maracujá. E a gente tem um toque muito especial. Uma gota de limão siciliano. essa é uma paviloba. Eu acho que ela é linda. Não dá pra comer muito, porque dá uma, né, melhor comer um pouquinho. Dá sim, dá sim, dia dos namorados, dá sim. é muito açúcar. Mas é muito bom. É muito bom. Um açúcar no dia dos namorados. Um pouquinho. Um açúcar triste. A sugar blues, hein? O ácido, o excesso de açúcar e a gordura juntos dão sabor. Ah, hoje pode. Eu comeria só fruta, mas tudo bem. Eu comeria tudo. Usem o que vocês têm. Põe o fácil da sua tábua um prato. Pega o seu talheiro antigo e o utilize. Põe a cor e sabor. Usa o que tem. Pega a florzinha do jardim, põe no teu vazinho. Faça coisas que tem a tua cara, que tem, combine com vocês. Se você ama alguém, deixe o livre. Se ele voltar, é seu. Se não, nunca foi. Ritualizar o amor. Tem coisas que a gente não pode comprar.